Primeira coisa, meu primeiro segredo, eu peço muito a Deus para proteger o meu trabalho e tocar o coração das pessoas. Primeira coisa, meu primeiro segredo, eu peço muito a Deus. Primeira coisa, meu primeiro segredo. Alírio, que prazer te receber aqui hoje. Prazer todo meu. Nossa dor, nossa locação oficial de Identidade de Sucesso. Seja muito bem-vindo. Alírio, sua história com a música começou muito cedo, aos 5 anos de idade, incentivado pela sua mãe. Como e por que você escolheu o violino como seu instrumento? Bom, incentivado não. Obrigado pela minha mãe. Porque a minha mãe, ela sempre foi cantora lírica, pianista e tal, mas não profissionalmente. E ela me obrigou a estudar violino com 5 anos. E eu sempre odiei o violino. Porque o violino, pra cantar começando, é a pior coisa do mundo. Desafinada, aquela coisa horrorosa. E assim, eu cresci ao longo da minha vida, eu cresci tocando piano, violão. Coisas que eu curtia, tudo afinado. Agora o violino eu sempre detestei. E comecei a estudar no Villa-Lobos, depois fui para a Escola Nacional de Música. Até que na faculdade eu tive um grande mestre, Carlos Leandro de Almeida, que me incentivou a tocar o popular. Aí eu comecei a gostar. E hoje o violino faz parte da minha alma, né? Quer dizer, conheci grande parte do mundo, Brasil quase todo, através dos meus amigos e tudo. A minha vida é graças a Deus e ao violino. Foi um encontro, né? Foi um encontro. E você tocou nas principais orquestras do Rio de Janeiro. É, o que que acontece? É, o violino ele é associado às orquestras, né? Então assim, a gente cresce. Você vai tocar na orquestra, vai tocar na orquestra, vai tocar na orquestra. E acaba que eu comecei, até na faculdade, antes de me formar já ganhava o meu dinheirinho, tocando com os violins do Rio, a gente moleque e tal. E foi muito legal com o Argemiro, que me deu a maior força. Aí fui para a Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, que até hoje eu faço parte da orquestra. E a Orquestra de Música Brasileira do Roberto Inhátaly, que foi uma orquestra maravilhosa, com excelentes, grandes músicos que estão até hoje atuando. Com grandes músicos também, grandes artistas. E toquei com a Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro. E era a Sinfônica Jovem da Funarge. Uma orquestra que foi criada pela Funarge, para preparar os músicos para um teatro municipal, né? Enfim. Só que eu gostava do clássico, sempre respeitei o clássico, sempre adorei o clássico. Só que a minha onda era o popular. Pois é, num dado momento, depois de passar pelas principais orquestras, você enveredou por um caminho popular. Como num mundo erudito foi essa tomada de decisão? Eu era muito discriminado. Eu era o roqueiro do violino. Todo mundo, ai doidão, roqueiro, aquela coisa. Todo mundo me criticava na época. Depois alguns começaram a me ligar. Pô, como é que é essa coisa tocar o popular? Sabe, para ganhar dinheiro. Porque hoje em dia, você sobreviver da arte no Brasil, é muito difícil. Eu já comecei a me virar cedo, entendeu? E já um popular. Eu sempre fui voltado para a coisa popular. Eu comecei com uma banda de música country. E cheguei e fiz novela Fera Radical, muita coisa. E eu fazia trilha country, atuava na novela com a banda. Enfim, tocava para os festivais pelo Brasil, aí com música country. E o festival da canção popular, lá no Maracanazinho, é moleque. Enfim, eu sempre curti essa coisa. Não dá para contar todas as experiências de uma carreira de mais de 30 anos. Mas quais seriam os palcos que mais te tocaram ao longo dessa trajetória? Olha, Letícia, já fiz muita coisa. Agora sim, uma coisa que foi de muita emoção. Foi quando eu toquei no antigo Maracanã, na eliminatória do jogo do Brasil-Colômbia, que eu fiz sozinho, no meio do gramado, no meio da Colômbia, no meio do... É emocionante. Além da emoção, uma dupla emoção. Uma emoção que eu estava com a calça de casaca. E eu não tinha apertado a minha calça direito. Eu tive que empurrar a barriga para fora para a calça não cair. Porque aí ia virar o maior comediante do Brasil, né? E assim, outra emoção foi o palco de Barretos, que eu fiz um Ave Maria, para os peões. Aqui os peões rezam, sempre eu toco no nacional, nesses eventos grandes e com arranjo especial que eu tenho, personalizado. E o Ave Maria, toquei muito em rodeio. Foi uma coisa que também me emocionou muito. Foi essa Ave Maria em Barretos, no meio da arena. Foi depois do Daniel, inclusive. Outra coisa que me marcou também muito foi o Calbi nunca tinha tocado no Canecão. Eu toquei com o Calbi, toquei com o Timal, toquei com muita gente. E eu fui convidado pelo João de Aquino, que produziu esse show. E fiz no Canecão o primeiro show do Calbi. E já... Já... Com a idade avançada, já... Já, já estava com 80 anos, 82, eu acho. Enfim, foi uma coisa assim... E Calbi é Calbi, né? Calbi é... Calbi é igual o vinho, aquela voz cada vez melhor. É um projeto da Dalva Lazzarone, minha queridona, Deus a tenha. E assim, eu tocando ali no Canecão, que eu nunca tinha... Era o único lugar que eu não tinha tocado. Por exemplo, o Baracanãzinho foi festival, os festivais que eu fiz. E assim, e festivais, como eu te falei, Brasilian Day. Agora, teve, assim, palcos que eu trabalhei também, que eu fiz shows. O Rock in Rio, acho que pra mim, foi uma grande emoção. E o mais interessante, que eu entrei no palco, discutia... Eu estava discutindo o Camelotrano lá, porque os caras querem mandar recuo e tal. E... Cara, eu entrei completamente olhando na mina ali, que eu não percebi. Quase 100 mil pessoas, 80 mil pessoas ali. Foi no meio do negócio, que foi até bom, né? Eu acho que até... Pentei fazer na mina, porque eu já estava ali no meio. Dá pra descrever um palco como o mundo do Rock in Rio? Ah, foi fantástico. E assim, as pessoas perguntam, o que que acontece? Eu fiz uma audição. Todo esse trabalho que eu fiz ali, fiz vários trabalhos com o PC e com a Bel, né? E assim, eu fiz um show pra eles. Eu montei um setup, fiz 40 minutos de show pra eles, assim como foi na Artplan. O Roberto chegou todo mundo da Artplan pra assistir, eu tocar ali, fiz um medsap, fiz um tema que eu preparei com a ranja do Rock in Rio. E assim, eu não tava a Roberta, porque eu não tava atrasada. Na verdade, eu já me disse que eu tava um tempo atrás. E, mas assim, eu tô aqui, ele chamou todo mundo do Artplan, eu fiz, e eu curti bastante, foi muito legal. É uma sensação diferente, eu não sei te explicar, porque o mundo inteiro quer estar no palco ruto em Rio. O mundo inteiro quer tocar ali. E eu com violino. Foi justamente o Popular que te proporcionou grandes palcos no Brasil e no exterior. Aí você tem uma carreira internacional por conta desse diferencial que você criou, né? Exatamente. Conta um pouquinho, assim, das principais passagens, das principais experiências ao redor do mundo. É, porque o que acontece? Eu gosto de mesclar, eu gosto de fazer esses arranjos. Eu gosto de fazer uma grande elucubração em cima de arranjos, que é assim, o meu forte. E eu mudei esses palcos, assim, um palco forte. Brasileandê, tocar lá fora. É muita emoção. Porque quando você faz uma coisa nacional, uma aquarela do Brasil, uma coisa assim, as pessoas, você vê as pessoas chorando, sabe? Isso é uma coisa de muita emoção. Por exemplo, eu fui convidado, eu fui fazer o festival, as Olimpíadas em Londres. Fiz set shows lá. E a gente fazia, cara, eu tocando no meio da criançada, assim, eu saí com violino, as pessoas ficavam assim. Aí eu preparei um pupurri dos Beatles em hip hop, sabe? Uma coisa assim legal. E ninguém entendia nada, né? Porque lá, o celeiro do clássico, é uma coisa muito forte daquela coisa clássica. Eu já fazia essa inversão, já fazia esse movimento contrário. Mas que dava muito resultado, né? E dá até hoje. Eu acho que música é música. É uma desruptura, né? E eu ouso dizer aqui que, apesar de ser popular, ninguém faz nada parecido com o que você faz no palco. É, não é que ninguém faça, tem milhões de pessoas fazendo. Só que eu gosto, a primeira coisa, o meu primeiro segredo, é, eu peço muito a Deus para proteger o meu trabalho e tocar o coração das pessoas. E isso aí é 60% do segredo do meu trabalho. 40 técnicas que eu estudei, não faz mais que minha obrigação. Fiz uma faculdade de música, me dediquei. Estudava muito na faculdade, porque não tem como colar na prova, não vou dar um... Cara, eu vou te dar uma grana, tu ficar atrás da cortina e toca aí, toca alto, não tem como. E eram várias coisas, vários mecanismos que a gente tinha que desenvolver ali e tocar, e concertos, enfim. Você tem que tocar, não tem como colar na música. Então eu estudei muito e me dediquei. Mas o segredo é Deus tocar o coração das pessoas e Ele me ajuda. Já passou, já tive situações que, meu Deus, quando peço a Ele, Ele muda tudo. Inclusive até os lugares que eu... O meu currículo é um currículo que eu já estava pagando para pensar. Muitos baluartes aí não tem. O que é isso? Deus que me ajuda, Ele me bota lá com uma pedacinha de pau aqui, passando o meu pau. E eu vou conhecendo tudo, tocando. E o mais bacana é que você é um artista que vai de Barretos até a Realeza, passando por diversos outros palcos, né? Como foi a experiência de tocar para a Princesa da Espanha? Ah, cara, isso foi muito legal. Foi muito, muito, assim... O que que acontece? Quando se tratar de uma princesa, foi lá em Vimeiros, em Portugal. Era um festival, eram duas finais de semana, concurso de hipismo que ela faz, né? E mandaram um briefing que ela gostava muito de Bossa Nova e tal. Aí eu fiz um comporri, muito legal. Só que, pô, um dia antes, bicho, cheio de segurança, cheio de coisa, os caras, metraladora, não sei o que. Era um galinho disso, tipo um hotel, mas parecia um castelo. Foi em Vimeiros, foi muito legal. Só que na hora, é... Cara, eu não podia chegar perto nem do não sei de que. Tudo não pode isso, não pode isso. Pra falar com não sei o que, tem que falar com um, com outro, com outro, com outro, pra chegar até nela. Então, assim, não podia nada. Chegar perto dela, tem que pensar. 50 metros, não sei o que. Só que eu sou muito espontâneo. Eu não sei o que acontece, que na hora tudo muda. Eu subo no telhado, faço um monte de coisa. Aí, o que aconteceu? Eu tocando, aí, e eu fui aproximando daqui a pouco. E o interessante é que, assim, ela levanta, todo mundo levanta. Ela senta, todo mundo senta. Ela vai dançar, todo mundo dança. Aí, eu fiz um Pupio Rio de New York, em Hello Dolly, na verdade. Ela foi dançar com todo mundo. E o bacana também, assim, quando ela foi embora, foi todo mundo junto. Acabou o chão. Acabou. Não, e, assim, quando eu fui ver, o cara disse que eu não podia. Eu fui tocando, eu tava tocando assim, do lado dela, ali, pra ela. Eu tava fazendo o clima ali. E ela, marradaça, curtindo. Pô, toda feliz. Lógico, ela não tava, assim, toda empolgada, assim. Mas, gostou demais. E foi muito legal. E esse trabalho, porque eu gosto de mexer com a sensibilidade das pessoas. E o show vai de tudo. Vai do Aquarela do Brasil, Led Zeppelin. E eu gosto de trabalhar essa coisa da emoção. Isso é uma coisa muito legal. Então, é isso que faz com que eu possa fazer essa viagem, que é o nome do meu show. Aliás, falando nisso, a cultura e a energia cigana, elas são nítidas na sua vida, né? É. E você abriu um show do Gypsy King, que é o ícone da música cigana. Pois é. Como é que essa energia atua na sua vida diretamente? E como foi abrir o show dessa magnitude, dessa cultura cigana? Cara, isso foi, assim, um presente de Deus. Foi na época que a gente tinha feito Faustão, Jô Soares, Amaury e tal. Que eu já tenho mais de 30 anos de carreira, né? Com esse trabalho. Então, o que acontece? A gente estava em Fortaleza. Porque eu queria descansar, eu botei o dedo aqui e deu o Ceará. Cheguei lá e perguntei, onde é que é o lugar mais... Chegou o cara do táxi. Mais bomba aqui. Ah, vamos para a Praia do Futuro e tal. Comecei a tocar lá da canja, enfim. Bicho, eu estava tocando tudo quanto é lugar. E fomos chamados para abrir um show do Gypsy Kings no Réveillon. Isso foi em 97, 98. Foi? Nossa. Mas olha que coisa legal. Eu estava no Marina, no hotel do grande amigo. E a gente no Réveillon saiu. Eu fui para uma van. A gente ia para o Beach Park, abriu o show do Gypsy Kings. E a Ivete foi para outra van. Falei, vamos para a luta, hein, parceiro. Falei assim, é. Aqui na época a gente nem era muito conhecida, né? Nem eu conhecia muito bem. E assim, você vê que coisa legal. E a gente foi abrir. E na passagem de som, eu fiz um popurrir de Gypsy Kings, né? Aí o que aconteceu? Na passagem de som, pô, vi os caras lá tudo chinero, tudo largadinho. E tal, até achei que ela trabalhava ali, ou era o pipoqueiro, não sei o que. Porque a gente estava toda à vontade. Cara, chegou na noite, a produtora falou, vai, gente, no camarim. E eram os caras que estavam assim vibrando e tal. E assim com os caras, fazendo assim, fazendo assim e tal. Enfim, aí eu cheguei lá no camarim e falei, puxa, queridão, e tal, puxa. E eram vocês, foi muito legal. E parece que está apontando o lance deles virem aqui e eu vou fazer novamente o lance aí, entendeu? Assim, futuramente eu te aviso. Mas foi muito legal. Porque você abriu o show do Gypsy King, isso foi um dos caras que tocaram, ficaram conhecidos no mundo inteiro, né? Então, isso foi muito forte. É, e eles que perpetuam, até hoje, apesar de ser uma banda que tem, acho que o Gypsy King deve ter uns 40 anos de existência, por aí, né? Apesar de eles terem tantas, acho que ninguém ainda superou eles em permear a cultura cigana ao redor do mundo, né? E uma coisa interessante... E isso deve ter uma representatividade muito grande pra você. Muito, e uma coisa interessante. Minha cara, eu sou um próprio cigano, né? E eu fiz um disco cigano, pra Miriam Estanesco, Raízes Ciganos, ganhou até prêmio. E eu, todo ano, já tenho, sei lá, 18 anos, sei lá, todo dia de Santa Sara, eu fico a caráter e faço show, que é aqui no Parque dos Patins, ali no Arpador. Que ali já virou, já está tombado, enfim. Quando eu fui gravar o disco, coisa mais interessante, que foi assim, me trancava na hora de botar os violinos. Só teve uma música que eu tive que escrever pra Três Violinos, que foi meio complicado, que eu fiz uma fuga. Mas a maioria do lance, eu fiz os arranjos com o Rodrigo. E quando eu fui gravar, eu mandei que apagasse as luzes, e fui sentindo a energia, fui tocando. E ficou um disco belíssimo, com músicas assim, milenares, sei lá, que ela tocou pra mim no acordeon. A música é assim, aí eu comecei a fazer os arranjos com o Rodrigo, a gente fez um trabalho belíssimo com esse disco. E Alírio, você está com projetos em andamento e projetos futuros. Conta um pouquinho pra gente o que que vem por aí. É, é, gente. Eu, assim, fiz carreira solo porque eu mesmo fazia meus arranjos, faço, né? Gravava as bases todas e nos shows, viajando, portanto, pelo Brasil, fora do Brasil, eu mesmo tocava o piano, o banjo americano, a guitarra, o violão e tal, o violino, que é o principal do show. E até os vocais, quando eu canto, eu gravava tudo, né? Só que agora eu comecei, é, é, eu comecei a pensar em fazer o meu DVD que eu nunca gravei. 35 anos de carreira, estou fazendo um projeto maravilhoso, que a gente vai gravar no Teatro Municipal o meu DVD com essa banda maravilhosa. E esse DVD, assim, e a renda, 100% da renda, eu vou doar pras crianças lá, Maria de Lourdes. Com paralisia cerebral, porque eu tenho um filho especial, meu amado, um presente que Deus nos deu. E a minha obrigação, eu já gosto de fazer, eu faço muita coisa, BBR, enfim, é, 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 eu gosto muito de, 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 de atuar nessa área. Porque eu acho que Deus deu o dom, não é pra ganhar dinheiro, não é só pra ganhar dinheiro. É, como eu sempre falo, queria viver na época dos escambos, tocar ali na farmácia, remédio, quero tocar no açougar, ganhar uma comida, enfim. Enfim, e a gente precisa, só que, é, dinheiro não é tudo, né? E a gente tem que pegar esse dom, que é a nossa obrigação, fazer, ajudar. E a música transforma, a música tem esse poder, é a língua universal. Então, esse projeto, eu vou gravar esse DVD, que eu vou doar 100% da renda. E tem um outro projeto que é Viajar ao Brasil com essa minha banda, com esse DVD, né, com esse trabalho. Eu já sempre, já sempre sigo, três dias antes pra fazer TV, rádio, essas coisas. Eu vou procurar a instituição que eu vou, que eu vou doar. Vou doar sempre 100%, que pra isso que tá entrando com esse projeto, cada um vai ter seu cachezinho. Eu acho que ter olho grande não entra na China. Então, a gente precisa fazer esse projeto e doar sempre. Eu quero viajar ao Brasil todo e procurar as instituições. Eu ainda vou ter a minha, Centro de Vida Gabriel Melo, que eu vou pegar as crianças abandonadas. Essa família vai tomar café, vai almoçar, vai lanchar. Só não vai jantar em casa. E os pais, os filhos vão fazer tudo que o meu filho faz, mais ainda, e os pais vão fazer artesanato pra exportar. A renda toda pra eles. Isso é um sonho que, depois de sair, ó, já posso ir pra outro projeto, lá em cima. Então, quer dizer, mas por enquanto eu quero viajar ao Brasil e eu já tô lá mesmo. Vou levar um sistema que eu tenho, pequeno e tal. Vou procurar uns asilos, tocar, porque as pessoas falam muito das crianças, das crianças, e esquecem os nossos grandes arquivos, que são os velhinhos que adoram arte, que curtem música. E quando eu toco, nossa, eles ficam, é uma coisa que não tem preço. Tem muito valor, mas não tem preço. Então, esse é meu projeto agora, que eu tô canalizado pra essa banda e quero viajar mesmo o Brasil. E com esse trabalho, e ao mesmo tempo, concomitantemente, ajudando as pessoas que precisam, com a minha arte. E com a graça de Deus eu vou conseguir isso. Amém, com certeza. E que maravilhoso. Como você define o sucesso? Olha, o sucesso pra muita gente é dinheiro, né? O sucesso pra muita gente é aparecer, é você ligar a televisão, é o cara lá. Isso tudo faz parte do sucesso. Mas na minha cabeça o sucesso é diferente. Pra mim o sucesso é viver da minha arte. Eu sempre falo isso, faz uma coisa que você ama, você não vai trabalhar nunca. Isso pra mim é um sucesso. Alírio, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Letícia. Foi um prazer enorme. Que seus próximos passos sejam tão brilhantes como todos que você já trilhou aí nesses 30 anos de carreira. Ah, peço a Deus. Pra isso eu rezo todos os dias. E que o seu sonho se concretize. Porque com certeza ajudar o próximo vai te trazer muito mais brilhantismo na vida e na sua essência. Eu peço a Deus, agradeço as tuas palavras e eu acho que é a nossa obrigação. Gente, quanto mais eu faço, mais Deus me ajuda. É uma coisa assim impressionante. É ter essa fé e continuar. Isso aí, obrigada. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.